A melhor forma de aperfeiçoar o desenho e aprender como desenhar mangá é praticando. Na prática, conseguimos identificar e corrigir nossos erros. Aprenda a fazer seus personagens favoritos. Link na descrição. Nenhum de nós gostamos de gastar muito dinheiro, mas mesmo assim prezamos pela qualidade dos produtos, não é? É por isso que no Tech Video de hoje trouxemos pra você alguns gadgets que não custarão mais que 150 reais. Mas antes de assistir, seria ótimo que se inscrevesse aqui no canal e ativasse o sininho de notificação. Também é importante que comente aí embaixo a palavra pechincha, só pra gente conhecer os nossos inscritos fiéis. Netgear AC750 É muito chato pra todo mundo quando o sinal do Wi-Fi não consegue chegar em todos os lugares da sua casa. E quando chega, a força não é tão grande. O Netgear pode ajudar. Ele expandirá o seu sinal de internet pra não limitá-la a apenas certos lugares. Pra usar esse dispositivo, basta conectá-lo na tomada. Mas o Netgear não copia a rede Wi-Fi usada. Ele basicamente cria dois novos pontos de acesso que podem ser até mesmo vistos como independentes. Esse dispositivo, que com certeza vai facilitar a sua vida, custa cerca de 108 reais. Fundalami Essa é uma grande revolução para o mundo das selfies. E não estamos falando de um novo corte de cabelo ou tonalidade de batom. A Lumi é uma capinha de celular especial, que lhe dará fotos perfeitamente iluminadas, com LEDs brilhantes e quentes que se alinham à frente. Você com certeza não terá problemas na hora da foto. E não pense que é apenas uma luz comum não, viu? Seu sistema de LED tem realmente uma qualidade incrível, o que dará a você ótimas fotos para postar aí nas suas redes sociais. A Lumi custa 131 reais. Mais Fit Flash Esse é um pequeno dispositivo, que mede as suas atividades físicas. O Mais Fit é muito bonito, à prova d'água e não precisa ser recarregado, pois a sua bateria dura por meses. Esse dispositivo acompanha seu número de passos, sua distância percorrida, calorias queimadas e a duração e qualidade do seu sono. Ele pode até ser sincronizado e configurado através do seu smartphone por meio da conexão Bluetooth. O Flash é feito com uma substrutura de policarbonato e revestido com TPU. Esse relógio superfuncional custa cerca de 100 reais. Nonda iHear As vezes, costumamos perder itens muito importantes e valiosos, e com certeza, precisamos de ajuda para lidar com esse problema, não é? O Nonda iHear é um dispositivo que irá te avisar quando se distanciar demais dos seus itens, e fará isso por meio de um aplicativo instalado em seu celular. Ele pode ser pequeno, mas é também muito resistente. E ainda mais, usando um botão instalado no iHear, é possível que você encontre certas funções do seu celular, como ligações, mensagens de texto e fotos. Esse pequeno gadget custa 40 reais. EVE Door e Window Esse é um sistema de monitoramento interno, que promete tornar nossas casas mais inteligentes e nossas vidas mais fáceis. Esse modelo do EVE tem um design discreto e limpo, e pode se integrar a qualquer ambiente que for colocado. A EVE Door e Window vem em duas peças com adesivo para caber em cada lado de uma porta ou janela. Esses dispositivos irão informar se elas estão abertas ou fechadas, e ainda dizer por quantas vezes isso aconteceu. Suas pilhas duram por vários meses, e o seu preço é de 130 reais. Philips Hue Não, essa não é mais uma lâmpada comum, mas está inclusa no novo conceito de iluminação inteligente. Consiste em um conjunto com uma lâmpada LED que pode ser configurada por meio de um aplicativo no celular. A Philips Hue muda a cor da sua luz e regula a intensidade dela para melhor atender o horário do dia. Ainda conta com sensores especiais, que farão com que a luz acenda e apague automaticamente. Uma única lâmpada custa cerca de 150 reais. Amazon Echo Dot Ao ver esse dispositivo pela primeira vez, irá notar seu design super discreto e portátil. Ele é um disco com anel de luzes no topo, quatro botões e uma matriz de sete microfones. O Echo Dot é capaz de reconhecer sua voz. Se você disser Acorde, por exemplo, ele ganhará vida imediatamente. Uma vez configurado por meio do seu smartphone, esse gadget pode executar várias ações. O Dot irá definir seu despertador, lhe informar as horas, dizer como será a previsão do tempo para o dia e muito mais. Ele custa 98 reais. E aí, gostou desses gadgets que facilitarão não só a sua vida, mas também seu bolso? Conta pra gente aqui nos comentários. Ah, a gente gostaria de recomendar a vocês o canal SOS Saúde. Lá você encontra dicas perfeitas para quem deseja emagrecer, melhorar a sua saúde ou até mesmo ter uma melhor rotina de exercícios. Confira a descrição desse vídeo para receber essas dicas incríveis.